MÚSICA MÚSICA E salve, salve galera, eu sou o Mohamed e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, estamos de volta com Resident Evil Revelation 2. E de novo galera, continuando de onde nós paramos, né? Só que, vai ser o último episódio, né? Pra quem ainda não pegou o jeito ali de como funciona, né? O Resident Evil Revelation 2. É, por campanha, e cada campanha, é, jogamos com dois personagens diferentes, né? Então, essa campanha, ela, ela, reinicia, né? Toda vez que a gente joga com outro personagem. Então, a gente tá basicamente na quarta ou terceira campanha, não me engano. Vou ver agora, vamos ver aqui, ó. Pera aí. Estamos na terceira campanha. Um, dois, três, quatro. Quarta campanha do Barry, né? Entendeu? Então, já foram... Seis campanhas, sete campanhas. A gente já passou por sete campanhas, né? Ou sete episódios, capítulos. Como vocês, é, gostaram de falar, né? E, antes de mais nada, eu vou estar dando uma olhada na habilidade, né? As habilidades aqui, que, como a gente tá indo pra reta final agora, é bom a gente upar tudo que temos pra upar, né? E eu falei que eu ia pegar esse aqui, né? Que, maior poder de fogo, quando tiver com menos balas. E, com certeza, eu vou pegar esse aqui. Porque, normalmente, a gente tá ali entre... Seis, sete balas de magnum. Eu não sei se vai contar se... A... A moira, ou o Barry, estiver segurando as balas de magnum, né? E aqui, vantagem ao agachar. Quatro mil, uma coisa que tiver. Menos de mil de pv. Vamos lá. Menos de mil. Cinco mil, não. Menos de mil, nada. Só isso aqui mesmo. Mil e quinhentos, a gente só tem mil e cem. Aumenta o efeito da árvore, né? Vamos pegar isso pra não... Deixar pv sobrando. E vamos continuar. Desculpa aí se a introdução foi meio enrolada, mas... Fazer o que, né? A gente faz ao vivo, né? Complicado. Eu não sou muito de gostar de cortar... E aí vai. Esse aqui a gente vai assistir, tá? Vamos deixar passar. Se for o mesmo... Como eu acho que é... Eu vou pular. Vou pular, não vou deixar não. É a mesma coisa. Passa todos eles. Quarto episódio. Metamorfose. Entendeu? É o que eu disse. Tipo... Antes foi o terceiro episódio, mas era... Quarto episódio, mas era com... A... Moira e a Claire. Ó, o vídeo que não dá pra pular são esses, por exemplo. Dá pra pular, mas eu não quero, entendeu? Eu vou tirar a física. Claire, wake up! Claire. E aí, galera. Não esqueça de deixar o like. Deixa o likezão aí. Compartilha pra geral. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E... Deixa um comentário bacana. Eu vou estar passando pra dar um like, um coraçãozinho, responder pra quem tiver dúvida. Oh, meu Deus. Eu estou muito desculpa. Ela está... Eu tento salvar ela. Eu deveria ter... Não. Moira. Por que, bebê? Lembrando de vocês que é essa é a primeira vez que eu jogo o game. Eu não sei absolutamente nada. E... Né? Se eu passar por alguma coisa, eu... Morrer na gameplay, não liguem. Eu infelizmente não... Nunca joguei o jogo, não sei nada sobre ele. Natalia? Você está bem? E aí, o que aconteceu? Natalia, querida, onde é o Wesker? Ela foi para algum outro lugar. Oh, ok. O que importa é que você está segura. Onde ela foi, nós ainda podemos encontrar ela. O que é que ela foi? Eu não estou perdendo. Você não está perdendo, não é? Não, eu só tive o vento que me derrubou. Você sabe onde o Wesker foi? Eu acho que ela está no outro lado da montaña. É, eu acho, né? Ah, minha carteirinha ficou lá em cima. Queria pegar minha carteira. Tá. Então. Né? O último vídeo a... Alex Wesker nos jogou aqui para baixo. Um belo de um empurrão. A gente saiu voando igual papel. Eu já vou trocar de personagem pra ver se não encontro nada E galera, agora, tipo assim, no final do final que eu tô pegando os macetes de algumas coisas Mas é bem difícil, sabe? Tô acostumado com o jogo novo, assim, do início ao final Ruxadão igual eu tô fazendo Claro, não é roxado, roxado, mas mesmo assim, cara Ah, boa Mesmo assim, tipo, eu tô passando por várias coisas assim que eu não fico explorando tanto como eu gostaria Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui Uma só Dezenove Vamos ver Vamos ver, vamos ver Tem alguma coisa aqui Ah tá, vou tirar disso aqui Vou adicionar nesse aqui Eu acho que eu vou tá adicionando dano, hein Dano de nível 2 Aí, deixa assim Matalha, vem cá, cara Pega esse tuolinho aqui, ó Pega esse tuolinho aí, que eu acho que tu vai precisar Ah, esse aqui foi o que eu mexi, né? Ó, tipo, eu desci aquele ali e eu levantei esse aqui Ah, provavelmente a gente vai ter que descer esse aqui e levantar esse aqui O que é isso aqui por lá? Esse bairro pode ser um caminho Para começar a ir nessa direção Beleza É um corvo? Que porra é essa? Vou jogar o teclado um pouquinho mais pro lado Ah, esse bicho Morreu Nossa, vai ser fácil então Justiça lá Ok Follow-me Certo Ah, tu vai por lá Ah, tu não podia vir por aqui Deixa eu andar um pouquinho com ela Tem bicho aqui embaixo Tem bicho aqui embaixo É cheio de bicho aqui, velho Tem algo atrás, bebe cuidado O que será que ela cai? Que medo de cair Não, tem uma parede invisível Fui nesse telco um pouco Nunca mais fui Péssimo, péssimo Achei que ele não ia viver Ah, tem um dentro É bom, ela veio pelo outro Certeza que tem um dentro Houve dois Toma facada aí Morreu, tá? Tudo isso por causa de um paninho? Não Provavelmente tem mais coisa Provavelmente não tô vendo Não, definitivamente não vou pegar esse pano Eu podia fazer o pano com álcool pra limpeza? Podia Mas não vou Tô com preguiça Tá, eu sei Agora eu tô explorando demais Já Tem nada aqui em cima O que eu tô fazendo aqui? Tem algo atrás Beleza Ele não se mexeu, Mer Ele tá morto Fica branco Tá vivo, né? A câmera fica branca Pode levantar se eu mexer Lá Não Ele é atório Maravilha, eu vou gastar uma balinha pra cada um Aquilo lá tá vivo Não Oxe, desce não Sobe não Pô É bom sempre olhar com ela Tem algo atrás Beleza Está morto Está morto Bigger É o meu Põe que porque Morto Ó Tá vendo barulho de crocância Tá morto Está perto Mas não nos viu Ah, quebrou meu diolo Primeira vez que eu quebrei um diolo De tudo game Primeira vez que eu quebrei um diolo Um buraco na grade Eita Vamos me levantar Eu queria que tivesse alguma coisinha pra aqui Onde tinha Não tem não Nenhum daqueles bichinhos Ai, que susto Bicho gritante Nossa, aranha Filha da mãe aí Fodei essa aranha Ó Aranha Vodeira Como é que é o Nome desse bicho Glipijo Se eu não me engano É infinito Esse bicho, tá É pulando aí, parça Se tu vai ficar travada Aí eu vou Tem não, pô Ele está morto Eu já tinha atacado o diolo nele antes Será que se eu jogar um diolo nele Ele morre O monstro está chegando Morreu pra tijolada Uma garrafa Beleza Tá me achando Porque Tá ligado que aqui Tem aqueles bichos, né E a da mãe Que eu não quero enfrentar Se realmente Eu não quero enfrentar Aquele bicho Vou dar isso aqui Vou dar a explosiva Tira dois espaços da mochila Vai, vai Eu sei que tu vai Por aonde Que eu entro ali, véi Eu sei que tu vai Há algo Há algo em frente Bebe cuidado Ah, tá escorado lá do outro lado. Nossa, depois eu disse que tava vendo o bicho muito de perto. Isso aí é louco a distância. Hum, Charlie. Certo não. Agora que há. E aí Tendo só desses bichos tá de boa Nada não? Faz tempo que não vi uma arma Diferente ou coisa do tipo Tem um show? Tem um show? O Arco, preto, garotoso Tem um show? Tem um show? Tendo show? É louco, eu vou mandar o atalho pra esse buraco com o bicho vivo aqui dentro. Você fodeu, atalho. Vem aqui. Vem aqui, bem aqui, ó. Não, deu. Ah, acertei. Coisa boa aqui, coisa boa aqui, Barry. Vem cá, vem cá. Tancado pelo outro lado. Ah, então era uma trollagem. Era só pra me enganar. Não. Infelizmente, era só pra pegar isso. De algum jeito eu vou pra ali. Só não sei como. Entendeu? Tthan. Tthan. Não sei. T sancta. Tânia. Tthania. Tmos. T慢ou. Se eu descer ali já era, nunca mais vou lá do outro lado Ali não dá Ali seria o único lugar, mas ele não pula Deixa pra lá Certeza que se eu descer aqui eu nunca mais volto ali Lá tem caixa, ah provavelmente é por ali Definitivamente só ela enxerga aqueles Pontos luminosos Essa coisa é enorme É como um desses cranes que você vê em jardins É isso aqui é enorme mesmo A gente ta ferrado nesse lugar gigantesco Quanto maior o lugar, pior é A gente ta escondida Eu só consigo pegar com o Barry Pb Por que pb Eu vou pôr mais nada Cara eu to com muita munição De magno Seis Doze Dez oito Travei Eu vou fazer mais com o outro Vinte e três Vinte e três Peraí Mas não pego mesmo Pego Pó na tele Aliás ainda deixou munição Não Tô usando aqui Vinte e quatro Pelo Procure Pelo Na rua Pelo 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 maravilhoso e ótimo agora vai esconder uma coisa eu mesmo porque tem um diolo em tem que ter um daqueles negócio vermelho aqui então pra mim tacar de um lado é nele ali ó rapaz rapaz não subestime a visão de um profissional tem que ter então daqueles bichos em vermelho sabe o escarrapato o mundo daqueles carrapato pra cá sério mesmo que teria um tijolo vem oi em que tem um campo daqueles pra cá e ela não sabe o tijolo e vai ver se eu ganho uma conquista vamos ver se eu ganho uma conquista eu vou atacar o tijolo lá do outro lado eu reparei que ali não tem tijolo então vou atacar o tijolo lá e aí e aí e aí e aí o rapaz salto em e aí e aí e aí e aí e aí o o e aí Eu estou desculpa Segue-me Vem pra cá é desgraça Eu não posso Segue-me 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 Ela volta Ela travou ali mesmo Ela não vem Travou Ela literalmente travou Eu subi ali em cima e ela travou Ela não ia nem pra frente nem pra trás Nem pular nem ponta Ela travou É que eu troquei com o Barry Acho que agora ela Isso foi engraçado demais Foi mal rir disso galera mas Cara isso foi muito engraçado Opa 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 Ó tem uma garfinha pronta já Ó tem uma garfinha pronta já É muito legal cair daqui de cima Caraca, eu não quero descer não, véi Ah, vou ter que trair pra cá Dudo cuidado e... Tchum Eu não tinha visto a lavada aqui Isso aqui não parece nada seguro Não tem Tá Tem um cara... Será que tá vivo essa porra? Não Não tem escada do meu lado Ah, tem ali, ó Será que a Natália passa por lá? Eu não sabia Véi Véi Foi mal galera, eu não tinha visto Eu já podia ter saído Ah, danado, eu peguei todas as coisas que tinha pra pegar então Foi bom até Bem, parece que está pronto para colapsar Mas eu acho que ainda podemos cruzar Não Não Não, não seria isso Não É de sacanagem, não seria isso Seria, não seria isso Seria, não seria isso Não, não Não tem nada em cima Pô, pior que é Vai tomar no cu Então é por isso que eu não tinha visto essa escada antes Não fui burrice minha Porque realmente não tinha escada Porque realmente não tinha escada Não notei que a escada andava junto com o elevador Não tinha feito isso antes, né? Não tinha feito isso antes, né? Não tinha feito isso antes, né? Vem comigo Estou um pouco ocupado aqui Passo Checkpoint usado vai dar merda Checkpoint 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 sinônimo que vai dar Uma merda Desse, né? Essa é a primeira? A única que tem Nem dêsse Essa é a primeira, a única que tem O perno vai ficar o que? Travado lá, velho Estou quase lá, carinha. Você vai conseguir? Estou tentando. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Desculpe. Não posso. Estou lá. Desculpe. Não posso. Vem comigo. Estou um pouco ocupado aqui. Palavras do operador da ecusa. Para que você veio? Só dá um pausa. Enfim, parça. Não estava aguentando esse barulho. Gosto pra caraca desse pistola, velho. Vem. 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 Olha aquelas bolinhas lá no chão. Quanta bala economizada que eu economizei, gente? Quantas? Boa. Isso, se machuca. Vou pular lá de cima. Tá doente? Até agora não veio atrás de mim. Agora se suicidou. Vai se entender. Passa no descarte. Não tem mais arma. Porra, Barry. O que que tu tá fazendo, cara? Vai, dá mais uma giradinha. Empurga mais uma vez, vai. Vai, eu vou te empurrar lá pra baixo. Vai, dá mais uma giradinha. Ficou de 12. Não. É, acho que agora eu tenho que... Verteu só o pé aí, né? Verteu só o pé aí. Verteu só o pé aí. Verteu só o pé aí. Você tem que ter que ter que gastar minhas balas Você tem que ter que gastar minhas balas É perto, mas ele não nos viu. Pode ser bem a real pra vocês, fiquei triste de ter deixado a pistola pra trás. É isso aí galera, hoje o videozinho foi bem mais comprido, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o likezão, valeu, falou, até o próximo video e eu fui! Todo mundo morreu, acabou.